O que os portugueses conheciam bem era o jogo do pau que fazia parte da tradição do campo, de onde eram oriundos. Rapidamente se tornaram excelentes no manejo da baioneta e aptos a ir para as trincheiras. Só pode ter alegria, espreitar a postubia pela boca do canhão, mas quando chegar a hora, ele arrancar por fora.